Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo. Sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo quatro deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Espaços de inovação para startups, co-working e fablab. Além disso, se preocupa com o meio ambiente, separando o lixo reciclável. Possui espaço para a compostagem do seu lixo orgânico. Armazena e utiliza 60 mil litros de água da chuva. E ainda produz metade da energia que consome. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB, tudo o que o seu futuro precisa. Vem com tudo. Inscreva-se em fibbauru.br Música